A CIDADE NO BRASILEIRO Eles levaram uma igreja a vacância A vacância A CIDADE NO BRASILEIRO A CIDADE NO BRASILEIRO Eles começam para a aceleração Eles fugiram This is a vacância A CIDADE NO BRASILEIRO ... ... ... ... ... ... ... ... A África é boa. A África é boa. A África é boa. A África é boa.